Hoje, nós vamos começar esse trabalho que vão ser apresentados a vocês por um amigo, vocês já conhecem, porque se apresentou ontem, e eu chamo aqui e peço uma salva de palmas, Carlos Odoni Nunes. Carlos Odoni vai ser o moderador desta manhã, ele vai apresentar os conferencistas, se for por lá o tempo, e estar aqui pronto para qualquer coisa. Eu deixo vocês nas mãos muito competentes desse gaúcho que faz chover para cima. Um abração, gente, e até mais. Tchau! Um beijo no coração de cada um de vocês.